Os Feras do Pai É muito bom, é bom demais Os Feras do Pai vai mostrar como é que faz É muito bom, é bom demais Os Feras do Pai vai mostrar como é que faz É chapundinho, é uma coisa de batalha Quero ver você dançando com o latino com a paz Vem cá morena, loirinha também É neste vai e vem, é assim que a gente faz É dois pra lá, dois pra cá Com o mundo agarradinho, ninguém para de dançar É dois pra lá, é dois pra cá Os Feras do Pai vai até o sol raiar Vem cá morena, loirinha também Vem cá nesse vai e vem, é assim que a gente faz É dois pra lá, é dois pra cá Com o mundo agarradinho, ninguém para de dançar É dois pra lá, é dois pra cá Com o mundo agarradinho, ninguém para de dançar É dois pra lá, dois pra cá É muito bom, é bom demais, com os caras do vale vai mostrar como é que faz É muito bom, é bom demais, os caras do vale vai mostrar como é que faz Mexa a bombinha pra frente e pra trás, quero ver você dançar no paladinho do rapaz E pra loirinha morena também, é neste vai bem, é assim que a gente faz É dois pra lá, é dois pra cá, todo mundo agadinho, ninguém fala de dançar É dois pra lá, é dois pra cá, você era do vale vai até o sol raiar E pra loirinha também, é neste vai bem, é assim que a gente faz É dois pra lá, é dois pra cá, você era do vale vai até o sol raiar Mexa a bombinha pra frente e pra trás, quero ver você dançar no paladinho do rapaz É dois pra lá, é dois pra cá, você era do vale vai até o sol raiar He, 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 vai vai recomendo o que eu tenha nessa lita Hey oh, haha Música Companheiro é companheiro, fé da puta, fé da puta Companheiro é companheiro, fé da puta, fé da puta Prosperas, companheiros, contagiando o foco E vamo lá De novo, com o Luiz C Rasga a safada, menino Companheiro é companheiro, a gente confia Fé da puta, fé da puta, casca fora que é frio Companheiro é companheiro, pode botar fé Fé da puta, fé da puta, olha só como é que é A gente vai na praia, ele vai de beira Leva a noite inteira, depois que fica tonto Começa da bobeira, quando vem a conta, ele esqueceu a carteira Se tem mulher, ele vai na praia, pegar no pé, não deixar nada pra gente Por isso eu falo com certeza absoluta Companheiro é companheiro, fé da puta, fé da puta Por isso eu falo com certeza absoluta Companheiro é companheiro, fé da puta, fé da puta Companheiro é companheiro, a gente confia Fé da puta, fé da puta, casca fora que é frio Companheiro é companheiro, pode botar fé Fé da puta, fé da puta, olha só como é que é A gente vai na praia, ele vai de beira Pega a garrafa, leva a noite inteira, depois que fica tonto Começa da bobeira, quando vem a conta, ele esquecerá a carteira Se tem mulher, ele vai na praia, pegar no pé, não deixar nada pra gente Por isso eu falo com certeza absoluta Companheiro é companheiro, fé da puta, fé da puta Por isso eu falo com certeza absoluta Companheiro é companheiro, fé da puta, fé da puta Companheiro é companheiro, fé da puta, fé da puta Companheiro é companheiro, fé da puta, fé da puta Compañeres, companheiros, cada puta, cada puta Demorou, 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 mas minha vida melhorou Demorou, 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 mas minha vida melhorou Eu que andava na vitimbra, agora estou numa boa Andava de cara feio, agora estou sorrindo à dor Comprei um carro na mão, já não ando mais a pé Tô bonito, tô podendo, odiado de mulher Demorou, 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 mas minha vida melhorou Demorou, 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 mas minha vida melhorou Eu que tomava cachaça, ontem álcool de tomar Agora que eu estou podendo, só tomo whisky importado E o que andava sobrando, hoje sobra quem me quer Tô bonito, tô podendo, odiado de mulher Demorou, 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 mas minha vida melhorou 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 Eu que tomava cachaça, ontem álcool de tomar Agora que eu estou podendo, só tomo whisky importado E o que andava sobrando, hoje sobra quem me quer Tô bonito, tô podendo, odiado de mulher Demorou, 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 mas minha vida melhorou Demorou, 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 mas minha vida melhorou Demorou, 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 mas minha vida melhorou Isso, é o raciocín vou levar Eita que o som da minha picape é danado Aí ó, vem curtir o som da picape É danado de pau, ó Se liga Osferas do baile Contagiando no forró Eu tenho a picape que ela é toda, tudo e nada Quando eu vejo o som, sei que eu estremeço o chão Eu ando na cidade, curtir o dia inteiro O som automotivo, ela é a sensação Eu tenho a picape que ela é toda, tudo e nada Quando eu vejo o som, sei que eu estremeço o chão Eu ando na cidade, curtir o dia inteiro O som automotivo, ela é a sensação Ele joga a mão pra lá, joga a mão pra cá O som da minha picape, ninguém para de dançar Ele joga a mão pra lá, joga a mão pra cá O som da minha picape, ninguém para de dançar Mas essa pirilhete, pode balançar Mas essa pirilhete, não para de dançar Mas essa pirilhete, pode balançar Isso tem que ir do forró, tem um dia que ia Mexe o crilhete, pode mexer Mexe o crilhete, pode mexer Mexe o crilhete, pode mexer No sorrinho do forró, quero dançar com você Eu ando na minha picape, quero é toda, tudo e nada Quando eu vejo o som, sei que eu estremeço o chão Eu ando na cidade, curtir o dia inteiro O som da minha picape, isso rola rosa Ele joga a mão pra lá, joga a mão pra cá O som da minha picape, ninguém para de dançar Ele joga a mão pra lá, joga a mão pra cá O som da minha picape, ninguém para de dançar Mas essa pirilhete, pode balançar Mas essa pirilhete, ninguém para de dançar Mas essa pirilhete, pode balançar No sorrinho do forró, tem um dia que ia Remexe, piriguete, pode remexer Remexe, piriguete, pode remexer Remexe, piriguete, pode remexer No surreio do porra, quero dançar com você Balança, piriguete, pode balançar Balança, piriguete, ninguém pode dançar Balança, piriguete, pode balançar No surreio do porra, quero te atrai Vem, vem, assim É, vem, piriguete, vem Dança, piriguete, pode malhar No seu corpo suado, eu quero molhar Dança, piriguete, pode malhar No seu corpo suado, eu quero molhar Balança, piriguete, pode balançar Dança, piriguete, ninguém pode dançar Balança, piriguete, pode balançar No seu corpo suado, eu quero molhar Balança, piriguete, pode balançar Dança, piriguete, pode balançar Balança a piriguete, pode balançar no teu corpo suado, eu quero molhar Balança a piriguete, pode balançar no teu corpo suado, eu quero molhar Balança a piriguete, pode balançar no teu corpo suado, eu quero molhar Balança o piriguete, pode balançar Balança o piriguete, pode balançar É o espalhão do baile, assim pra vocês Alô guitarrista, cadê você? Capricha, menina Olha a guitarra do espalhão do baile aí, ó como é que é Os feras do baile Se lasca assim no forró, é os feras do baile Ei Jás, se essa mulher é sua, não tem não, hein Bicho, mulher põe a mão no fogo, rã O Jás, se larga essa mulher Não há um reino, o Jás, se sua mulher tá te traindo Pois vale o nome de um O Jás, se esse larga essa mulher Não há um reino, o Jás, se sua mulher tá te traindo Pois vale o nome de um Ela saiu com o padeiro Só que encontraram brigadeiro Ela saiu com o pastor E ouviu a palavra do senhor Ela saiu até com o padre E confessaram meus pecados Ela saiu com o delegado Só fui da queixa do safado Ô, rã, você fala o que não viu Minha mulher honesta, ela nunca me traiu Ô, rã, você fala o que não viu Minha mulher honesta, ela nunca me traiu Ha, 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 segura, nego Alô, Léo Da banda Avalanche, aquele abraço O Jás, se esse larga essa mulher Não há um reino Ô, Jás, se essa mulher tá te traindo Tu prova, pois vale o nome de um Ô, Jás, se esse larga essa mulher Não há um reino Ô, Jás, se essa mulher tá te traindo Tu prova, rã, não fala o nome de um Ela saiu com o padeiro Só que encontraram brigadeiro Ela saiu com o pastor Eu ouvi a palavra do senhor Ela saiu até com o padre Tô falando E confessaram meus pecados Ela saiu com o delegado Saiu com o resto Só fui da queixa do safado Ô, rã, você fala o que não viu Minha mulher honesta, ela nunca me traiu Viu só? Ô, rã, você fala o que não viu Minha mulher honesta, ela nunca me traiu Ela saiu com o padeiro Só que encontraram brigadeiro Ela saiu com o pastor Eu ouvi a palavra do senhor Ela saiu até com o padre E confessaram meus pecados Ela saiu com o delegado Só fui da queixa do safado Ô, rã, você fala o que não viu Minha mulher honesta, ela nunca me traiu Viu só? Ô, rã, você fala o que não viu Minha mulher honesta, ela nunca me traiu Ela nunca me traiu Tô falando, mulher tá armando fogo Você acha que ela é direita, né, Jair? É sim, rã, é sim Nunca viu o anzol Ah, tá Viu? A honra, volta e afoga no copo de pina O amor de primavera Não termina no verão No alto onde ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que foi fácil Esquecer aquele amor Esquecer aquele amor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Assim, ó De novo, de novo Oh, 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 oh Coração Coração que sai vencida Quase sempre tem razão Mas a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é corundir É a luz da escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão Comigo lá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, ah, ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, ah, ah Mas por favor me entenda, não estou lhe traindo Eu só quero carinho e você não tem pra dar Eu fui buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora, um abraço Tem alguém a me esperar O que eu não tenho Em casa, eu encontro em outros braços Até pareço menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda, não estou lhe traindo Eu só quero carinho e você não tem pra dar Eu fui buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora, um abraço Tem alguém a me esperar O que eu não tenho em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Quero vocês cantando agora Mas por favor me entenda, não estou lhe traindo Eu só quero carinho e você não tem pra dar Eu fui buscar o que eu não tinha em outros braços Eu vou buscar o que eu não tem em outros braços E alguém a me esperar Mas por favor me entenda, não estou lhe traindo Eu só quero carinho e você não tem pra dar Eu fui buscar o que eu não tem em outros braços Eu vou buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora, um abraço Tem alguém a me esperar Obrigado Obrigado Oh, festa boa É paixão demais Nossa senhora Osferas do baile Oi, Jairson O que, Ranjem? Eu tô sabendo do negócio O que? Você tem um filho É não Então é de quem? É do Tiquim Quem é Tiquim? Tiquim do Tiquim do História, rapaz Ei, menina, pode aqui Não pode pra você, Tiquim Vai, sua boneca, se bem, que é bom Vai, é Oh Tem um amigo que amou uma mulher É liberador, não sabe de quem é Tem um becaeta, quem é o menininho Ela me respondeu que é Tiquim Tiquim de um Tiquim de um Eu quero saber quem é o pai de Ciaro Tiquim de um Tiquim de outro Eu quero saber quem é o pai de Ciaro Ele é Felipe Pedro E Paulo de Joaquim Alec Manoel E Doutor de Cazesquim Ei, o juiz Travou e respondeu Não fique preocupado Que esse filme vai ser seu Depois do resultado Do DNA Agora não podemos Podemos cobrimar Ei, o juiz Se afirmou pra mim Não fique preocupado Que ele é Pia do Tiquim Tiquim de um Tiquim de um Tiquim de um Eu quero saber quem é o pai de Ciaro Tiquim de um Tiquim de um Eu quero saber quem é o pai de Ciaro Vai, seu fomeiro Mete o dedo que é bom É assim mesmo Tem um amigo que amou a mulher Ela engravidou Não sabe quem é Perguntei pra ela Que quem é o menininho Ela me respondeu Que ele é Pia do Tiquim de um Tiquim de um Tiquim de um Eu quero saber quem é o pai de Ciaro Tiquim de um Tiquim de um Eu quero saber quem é o pai de Ciaro Ele é filho de Pedro De Paulo De Joaquim Também de Manuel Tiquim de Antônio Tiquim de Antônio E o juiz Lavou e respondeu Não tenho preocupado Que esse filho é só seu Depois do resultado Do D.A. Agora nós podemos Podemos comprimar Ei, o juiz Que afirmou pra mim Não tenho preocupado Que ele é filho de Tiquim Tiquim de um Tiquim de um Eu quero saber quem é o pai de Ciaro Tiquim de um Tiquim de um Eu quero saber quem é o pai de Ciaro Tiquim de um Tiquim de um Eu quero saber quem é o pai de Ciaro Tiquim de um Tiquim de um Eu quero saber quem é o pai de Ciaro É meu não, Rande É sim Eu passei por a brincar Nada É seu safado É Tiquim Tiquim do um Tiquim do outro Coitado Tiquim Tiquim do outro Tiquim do outro Coitado Tiquim do outro Coitado Tiquim do outro Tiquim do outro Tiquim do outro Tiquim do outro Eu quero saber quem é o pai de Ciaro Tiquim do outro Tiquim do outro Eu quero saber quem é o pai de Ciaro Tiquim do outro Tiquim do outro Tiquim do outro Eu quero saber quem é o pai de Ciaro Eu quero saber quem é o pai desse garoto Viva, 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 viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Contagiando de bom forró Tô pedindo meu povão, não posso ficar aqui Meu carro acabou, alguém dá o cu pra mim Moro num lugar distante, não posso ficar aqui Por isso eu tô pedindo, por favor, dá o cu pra mim Dá o cu pra mim, dá o cu pra mim Pedi, nunca foi pecado, por favor, dá o cu pra mim Dá o cu pra mim, dá o cu pra mim Me agradeço e obrigado pra quem dá o cu pra mim Dá o cu pra mim, dá o cu pra mim Pedi, nunca foi pecado, por favor, dá o cu pra mim Dá o cu pra mim, dá o cu pra mim Me agradeço e obrigado pra quem dá o cu pra mim Eu sou pra qualquer pessoa, não posso ficar aqui Meu carro acabou, alguém dá o cu pra mim Dinheiro é meu pobre, eu tenho dinheiro aqui Por isso eu tô pedindo, por favor, dá o cu pra mim Dá o cu pra mim, dá o cu pra mim Eu quero ver Assim Dá o pão pra mim, dá o pão pra mim Dá o pão pra mim, dá o pão pra mim Agradeço e obrigado pra quem dá o pão pra mim Dá o pão pra mim, dá o pão pra mim Quem nunca foi pecado, por favor dá o pão pra mim Dá o pão pra mim, dá o pão pra mim Agradeço e obrigado pra quem dá o pão pra mim É bom demais, é pra traçar Oi! Tomas é um cara muito conhecido, amigo dos amigos É a minha cidade, na verdade o Tomas é um apelido Mas ele não liga, adora se chamar No boteco do Tomas, todo mundo toma Não importa a soma, bebe eixa a cara Lá mulher, marido e teado e sogra Só tomando Tomas, manter de madrugada Agora com a lei seca Tem que fechar certo, a lei mete medo Só pode ante as dez Mas com jeitinho o homem ainda Abra o turno pra Raimundo e todo mundo É só chamar pro trás Quem toma cerveja, vai tomar no Tomas Quem toma cachaça, vai tomar no Tomas Dá o Tira Gosto, o homem não cobra Vai tomar no Tomas Quer tomar cerveja, vai tomar no Tomas Quer tomar cachaça, vai tomar no Tomas Dá o Tira Gosto, o homem não cobra Vai tomar no Tomas Vai tomar no Tomas É Tomas Cuidado, hein? Olha aí seca aí, bebê O Tobas é um cara muito conhecido Amigo dos amigos da minha cidade Na verdade o Tobas é um abelido Mas ele não liga, adora ser chamado Do Boteco do Tobas, todo mundo toma Não importa a soma, bebe e enche a cara Lá mulher, marido, indiana e sóbia Só toma o no Tobas, até de madrugada Agora com a lei seca, tem que fechar seco A lei mete medo, só pode ante as dez Mas com o jeitinho o homem ainda No fundo, o parraimundo e todo mundo É só chamar pro trago Quer tomar cerveja? Vai tomar no Tobas Quer tomar cachaça? Vai tomar no Tobas Lá eu tira gosto, o homem não cobra Vai tomar no Tobas Quer tomar cerveja? Vai tomar no Tobas Quer tomar cachaça? Vai tomar no Tobas Lá eu tira gosto, o homem não cobra Vai tomar no Tobas Quer tomar cerveja? Vai tomar no Tobas Quer tomar cachaça? Vai tomar no Tobas Lá eu tira gosto, o homem não cobra Vai tomar no Tobas, vai tomar no Tobas Quer tomar cerveja, vai tomar no Tobas Quer tomar cachaça, vai tomar no Tobas Não tira gosto, o homem não cobra Vai tomar no Tobas, vai tomar no Tobas Essa nova dança vai fazer você mexer Os palados do baile que você vai aprender Essa nova dança vai fazer você mexer Os palados do baile que você vai aprender Eu vou pra cima e começo a rebolar Põe a mão na cinturinha, mexe, mexe sem falar O passinho vai pra frente, o passinho vai pra trás Vai mexendo e rebolando, eu vou mostrar como é que vai O passinho vai pra frente, o passinho vai pra trás Vai mexendo e rebolando, eu vou mostrar como é que vai E bate na palma da mão E desce, 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 desce Os peras do baile Contagiando no forró É com o pinto É com o pinto Alvindo, cima Joga pro passinho e começa a rebolar Põe a mão na cinturinha, mexe, mexe sem falar O passinho vai pra frente, o passinho vai pra trás Vai mexendo e rebolando, eu vou mostrar como é que vai O passinho vai pra frente, o passinho vai pra trás Vai mexendo e rebolando, eu vou mostrar como é que vai Vai, 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 vai E cima Assim que é bom Assim ó O passinho vai pra frente, o passinho vai pra trás Vai mexendo e rebolando, eu vou mostrar como é que vai O passinho vai pra frente, o passinho vai pra trás Vai mexendo e rebolando, eu vou mostrar como é que vai Vai mexendo e rebolando, eu vou mostrar como é que vai O passinho vai pra trás Vai mexendo e rebolando, eu vou mostrar como é que vai O passinho vai pra frente, o passinho vai pra trás Vai mexendo e rebolando, eu vou mostrar como é que vai O passinho vai pra frente, o passinho vai pra trás Vai mexendo e rebolando, eu vou mostrar como é que vai O passinho vai pra frente, o passinho vai pra frente, o passinho vai pra trás Vai mexendo e rebolando, eu vou mostrar como é que vai O passinho vai pra frente, o passinho vai pra trás Vai mexendo e rebolando, eu vou mostrar como é que vai O passinho vai pra frente, o passinho vai pra frente, o passinho vai pra trás O passinho vai pra frente, o passinho vai pra frente, o passinho vai pra trás O passinho vai pra frente, o passinho vai pra frente, o passinho vai pra trás Eu quero ver a senhor Vai, vai, essa é boa demais Senhor Vou ser pra cima senhor Obrigado, São Sebastião Vocês são demais Esperas o vai Contagiando no voo Deixe as águas rolar Deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar E Deus vai me ajudar Vou consertar a minha vida Vou levantar a cabeça Mandar o rumo nessa história No final de uma derrota Começa outra vitória Te lembrar Te lembrar Não faz sentido Não vale a pena Ter saudade Vou te perder Sendo que Achei a felicidade Comigo Deixe as águas rolar Deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar Nada vai atrapalhar E Deus vai me ajudar Vou consertar a minha vida Deixe as águas rolar Deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar E Deus vai me ajudar Vou consertar a minha vida Vou levantar a cabeça Mudar o rumo nessa história No final de uma derrota Começa outra vitória Te lembrar Te lembrar Não faz sentido Não vale a pena Ter saudade Vou te perder Do que Achei a felicidade Deixe as águas rolar Deixe as águas rolar Deixe as águas rolar Deixe as águas rolar Não faz sentido Não faz sentido Deixe as águas rolar Senhora Deixe as águas rolar Deixe as águas rolar Deixe as águas rolar Deixe as águas rolar Sim Bate o forte querendo te amar Bate o forte querendo te ver Bate o forte querendo te amar Bate o forte querendo te ver Quero que você fique comigo Quero ter tempo contigo Quero lembrar de você Vamos, fica junto e positivo Vamos fazer nossa brilha Vamos deixar de sofrer Vamos, fica junto e positivo Sei que vou sofrer Sem o seu amor Me peguei assim Oh, se me deixou Chalala, I love you Chalala, te amo Chalala, te amo Chalala, I love you Se ela não levar Não sei o que fazer Sem o seu amor Sei que vou sofrer Oh, se me deixou Chalala, I love you Chalala, te amo 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 Chalala, I love you Eu te amo Não me deixas ir Estou sofrer I love you Shalala, I love you Shalala, Chiyamu Shalala, Chiyamu Shalala, I love you Shalala, I love you Oh, baby Shalala, te amo Cadê as gatinhas? Cadê as gatinhas? Eu quero ver Mãozinha pra cima, senhor Vai lá, vai, vai, vai Mãozinha pra cima, senhor Oh, 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 oh E aí? Oh, 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 oh Quero ver Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vai dançar Oh, 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 oh Vem dançar Mãozinha pra cima, menino Vem dançar Forró E aí? Oh, 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 oh Consperado vai E aí? Você vai dançar E aí? Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Vem dançar forró, vem fugir meu sangue, você vai dançar, eu. Dança forró, eu, o esperado vai, eu, você vai dançar, eu Dança menina, pode remexer, passa a galera Dança com você, mexa a budinha, pode delirar Vem dançar forró, eu, vem com o crime eu sou, eu, você vai dançar, eu Vem dançar forró, eu, o esperado vai, eu, você vai dançar, eu Uh, 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 uh Fazer essa guitarra aí pra mim Olha aí Olha os clássicos do baile aí Eita Cadê a galera animada? Quem tá feliz dá um grito Os Feras do Baile Contagiando no forró Aô, uva Garcia, eu espero que vai lá o vivo É assim mesmo que é bom sãfoneira Pode radar no forró, vai ano por o picolé trem Ele perdeu o seu emprego, ele pôde cada dia Só rodeu do picolete, segura o pó, mulher Chupo picolete, segura o pó, mulher Chupo picolete, segura o pó, mulher Chupo picolete, segura o pó, mulher Mas é do picolete, acho É assim mesmo que é bom, vai É os pés, vai de novo É o mulher da cidade, quando usa pão sentado Mas é o chifre do marido, consegue tudo que quer Ela disse, vou a luz, eu fiz no dedo Eu vou gastar o meu dinheiro com cerveja Chupo picolete, segura o pó, mulher 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 Mas é do picolete É os pés do baile Chupo picolete, segura o pó, mulher Chupo picolete, segura o pó, mulher Lá com picolete, segura o pó, mulher Lá com picolete, segura o pó, mulher Lá com picolete, segura o pó, mulher Chupo picolete, segura o pó, mulher Chupo picolete, segura o pó, mulher Os peras do baile Ô Jaysson, pegaram bilada, hein? Foi não, foi seu irmão mais velho Seu rabi, seu rabi É... Os peras do baile Contagiando no pó Simbora, os peras do baile Fazendo pra vocês um show lá da Zarabia Segura, Brasil Os peras do baile Ainda eram dizendo que prenderam um bilada Mas não é verdade, já disseram pra mim O homem que prenderam foi seu irmão mais velho Muito conhecido como seu rabi E por eles seres muito parecidos Pensaram ter prendido o terrorista Binho Desceram o cacete no homem errado Quem levou o pau foi o seu rabi Os homens enganados pensando que era o Binho Meteram o cacete no seu rabi Os homens enganados pensando que era o Binho Meteram o cacete no seu rabi Ô Jaysson, o quê? Sabe quem achou ruim? Quem? Seu Roli Rabá O pai do rabi Sai fora Viva! Mais Roli Rabá Que é o pai do bilado Diz que essa história não vai ficar assim Ele falou que vai fazer o maior regaço Em todos que meteram o pau no seu rabinho Mais Roli Rabá Que é o pai do bilado Diz que essa história não vai ficar assim Ele falou que vai fazer o maior regaço Em todos que meteram o pau no seu rabinho Os homens enganados pensando que era o Binho Meteram o cacete no seu rabinho Os homens enganados pensando que era o Binho Os homens enganados pensando que era o Binho Meteram o cacete no seu rabinho Os peras do ar Conta a gente no forró É um jeito, uma menina, me dá um tesão Tem tudo em casa, mas não quer cozinha, não É um jeito, uma menina, me dá um tesão Tem tudo em casa, mas não quer cozinha, não Não cozinho, não, não cozinho, não Se o que você quiser, mas não cozinho, não Não cozinho, não, não cozinho, não Lavo roupa, uma casa, mas não cozinho, não Não cozinho, não, não cozinho, não Se o que você quiser, mas não cozinho, não Não cozinho, não, não cozinho, não Lavo roupa e uma casa, mas não cozinho, não Ele fica nosso, é difícil de entender, não sabe cozinhar e não se pode aprender Ele fica nosso, é difícil de entender, não sabe cozinhar e não se pode aprender Não cozinho não, não cozinho não, se o que você quiser, mas não cozinho não Não cozinho não, não cozinho não, lavo roupa e uma casa, mas não cozinho não Não cozinho não, não cozinho não, se o que você quiser, mas não cozinho não Não cozinho não, não cozinho não, abro roupa e uma casa, mas não cozinho não Arrumei uma menina, muito lindo, atenção, faz de tudo em casa, mas não quer cozinha não Arrumei uma menina, muito lindo, atenção, faz de tudo em casa, mas não quer cozinha não Não cozinho não, não cozinho não, poste o que você quiser, mas não cozinho não Não cozinho não, não cozinho não, abro roupa e uma casa, mas não cozinho não Você é linda e carinhosa, mas difícil de entender, não sabe cozinhar e não se importa em aprender Você é linda e carinhosa, mas difícil de entender Não sabe cozinhar e não se importa em aprender Não cozinho não, não cozinho não Faço o que você quiser, mas não cozinho não Não cozinho não, não cozinho não Lá por roupa e uma casa, mas não cozinho não Não cozinho não, não cozinho não Faço o que você quiser, mas não cozinho não Não cozinho não, não cozinho não Lá por roupa e uma casa e não cozinho não Valeu Mauro e Júnior, muito obrigado pela participação nesse CD maravilhoso Valeu garoto, valeu que só valeu, obrigado Speras do Baile Os Speras do Baile Contagiando no forró É o Speras do Baile de novo Olha esse forró É o Speras do Baile